O concurso para auditor fiscal é um dos mais concorridos para o Serviço Público Federal. As provas são apenas um indicativo do elevado grau de responsabilidades que ele terá que enfrentar como profissional da área. E os desafios estão em todas as atividades que exigem a presença de um auditor fiscal, seja na área da aduana, da previdência social, o setor de tributos internos ou na fiscalização de impostos, por exemplo. É por isso que o auditor fiscal que assume cada um desses compromissos deve ficar atento às condições de trabalho, remuneração, aposentadoria e também às ações do Sindifisco Nacional. A opinião de alguns profissionais sobre esses temas foi objeto de um estudo acadêmico, uma pesquisa que buscou saber também um pouco mais sobre o perfil do auditor fiscal. São informações importantes e que podem ajudar o Sindifisco na luta pela defesa profissional da classe. A pesquisa, elaborada pela professora Patrícia Vieira Trópia, da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, ouvia auditores fiscais que participaram do CONAF 2012. Um dos itens da pesquisa diz respeito à quantidade de auditores trabalhando nas unidades da Receita. 80% dos profissionais entrevistados consideram que o número de auditores em seu setor é insuficiente. Já é de cara essa percepção de que ele está sendo sobrecarregado, porque é isso que ele está me dizendo. Olha, se está faltando auditores, se é insuficiente o número de auditores, isso significa que a quantidade de trabalho, um montante de trabalho que tem que ser feito, tem sido realizado com um número menor de servidores. Em média, cerca de 600 auditores fiscais se aposentam por ano. Em relação à segurança no trabalho, 62% dos entrevistados consideraram esse item como razoável ou péssimo. Aqueles que trabalham na aduana e nas regiões de fronteira, o serviço, a sua função, os aproxima de situações periculosas, situações que podem indicar um ato ilícito, contrabando, o crime, contrabando de armas, de drogas, que pode levar não só a uma insegurança no que diz respeito a procedimentos, mas uma insegurança física, ou seja, não se sentir seguro diante daquelas condições materiais que estão ali presentes. Para 26% dos entrevistados, a estabilidade profissional foi apontada como o principal motivo de satisfação na carreira. Por outro lado, 42% disseram que se sentem insatisfeitos com a imagem de que o auditor fiscal é privilegiado no seu trabalho. O auditor fiscal, ele faz o concurso para carreira, todas as suas atribuições são atribuições essenciais para o Estado. O trabalho dele, que é o trabalho de fiscalização, arrecadação, tributação, é essencial para o que a gente chama de justiça social, mas essa percepção não parece ser a percepção socialmente dominante, segundo os auditores que eu entrevistei. A pesquisa mostrou também que cerca de 80% dos auditores são filiados ao Sindifisco Nacional. A principal bandeira de luta, de acordo com o estudo, é a defesa profissional. Se o sindicato levanta que há um problema recorrente relacionado com desvio de função, condições de trabalho que são inadequadas, o trabalho por metas, e que isso pode estar prejudicando o trabalho, criando não só dificuldades para uma boa realização do trabalho, mas levando ao adoecimento do trabalhador, estresse, até mesmo afastamento do trabalho, uma frustração enorme que leva esse auditor a buscar uma outra profissão ou realizar um outro concurso, essa tem sido, na minha avaliação, questões e problemas que historicamente o Sindifisco leva e discute e enfrenta. E esse desafio de conhecer a fundo os anseios da classe não para por aí. A Direção Executiva Nacional está colhendo mais informações sobre a categoria. O objetivo é o de aprimorar a pesquisa. O projeto Pesquisar, criado pela Diretoria Executiva Nacional, tem como objetivo ouvir auditores do Brasil inteiro. A intenção é alcançar mais de 10 mil auditores fiscais. Formulários estão sendo preenchidos durante as visitas da diretoria às bases pelo projeto DEM nos Estados. Por esse motivo, é essencial que você, auditor, participe. A ideia é fazer com que o filiado seja cada vez mais ouvido. E, ao mesmo tempo, trazer informações para que nós, da Direção Nacional, possamos traçar estratégias, traçar ações que possam resolver ou mitigar alguns dos problemas que hoje afetam a vida e o trabalho dos auditores fiscais.